No Mil Rosa Avenida do Bardo, você aborda temas que são caríssimos à literatura. Um amor, uma amizade e a morte. E mais uma vez, como leitora, eu senti muito respeito a toda essa abordagem dessa história, que depois também é sua. Era uma vitrine, porque você via todas as pessoas que circulavam. Se você tivesse um bonde, você tinha um panorama, uma espécie de filme da Praça Sete constante. Então você via as pessoas muito controladas, que estavam sendo vistas de todos os lados. Porque havia uma circulação muito grande. E como é que é essa cidade, sendo assim, né? Tentam modificar o que é da vida. E, por exemplo, pai é chato, porque pai sufoca. E avô não. Avô é mais traquina do que o neto. Eu sinto falta disso. Me pergunto. Mas vocês não teriam discussão? Vocês não teriam brigado? A gente brigava para fazer as pazes. Como isso foi se organizando aqui e configurou as fotos, que todas eram muito certas. Então era isso que eu queria, que fosse ao mesmo tempo. Eu acompanho uma cidade contida, uma cidade geográfica, que é isso, desenhada. E, por outro lado, uma juventude explosiva que não queria ser contida pelas retas e pelas diagonais e pelos círculos. Quer dizer, eu queria ver com essa saída, né? Que isso é que é bonito, né? A arte é isso, né? Que é você perder uma pessoa que você quer muito. E você desenha essa saída. Desenhada no papel por Arão Reis, engenheiro-chefe da comissão construtora, A futura Belo Horizonte, então cidade de Minas, um dia teria de abrir os braços para os arigós, isto é, teria de receber as famílias que chegavam do interior em busca de educação colegial e universitária para os filhos e as filhas, e a todas a colheria nos bairros e quarteirões que estavam projetados na planta quadriculada inaugural e que permaneciam em vazio na cidade tida como acabada. No Mil Rosas Roubadas, você aborda temas que são caríssimos à literatura, amor, amizade e a morte. E mais uma vez, como leitora, eu senti muito respeito a toda essa abordagem, dessa história, que depois também é sua. É, claro. Você poderia comentar isso? Não, posso, é uma ficção. Porque o livro me surge no momento muito especial. E aí foi um levantamento muito cuidadoso, né? O grande amigo é dele, né? Da minha, etc. Como é que a gente foi criada? Ele, no caso, criador do teatro, Cazuza, foi fazendo as peças de Maria Clara Machado, depois foi fazendo peças muito mais sérias, extraordinárias, como o fim de jogo de Samuel Beckett, que é uma premiere no Brasil, né? É Samuel Beckett lá no Cassino da Copuna. É um neto que eu não tive. Entende? E, por exemplo, pai é chato, porque pai sufoca. E avô não, avô é mais traquina do que o neto.